Agostinho, o Sidney e o Celso aqui, aí é contigo, pediu uma palhinha do Lix aí pra gente. Rola uma palhinha? Olha só, o problema é o seguinte, a palhinha que eu acho que vocês e outros que estão presentes aí, o Sidney e tal, gostariam de ouvir, é coisa que eu não tenho mais por hábito a tocar há muitos anos. Sim, tá enferrujado. Mas eu posso dar umas introduções, por exemplo. Tá enferrujado. Quem canta? Tá enferrujado. Tá enferrujado. Enfim, essas coisas... Genial. Cara, sabe o que é que eu lembro? Algumas coisas eu fiz de esquecer, mas outras... Eu lembrei agora de vocês dois sentado no praticável da bateria no palco, Revolta dos Dantes, tocando os dois com violões. Vocês com guitarras, eu acho, Terra de Gigante. Ah, sim. Lembra, vocês tocavam sentadinho, né? Pô, isso é lindo, cara. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Isso é lindo, cara, lindo. Uhul! Isso aí. Muito bom, muito bom, Agostinho. Bons momentos. Obrigado, cara. Agostinho, eu queria falar um pouco do Rock in Rio. Que lembrança você tem do Rock in Rio 2? Acho que foi em 91 que aconteceu, né? Foi no dia do Guns N' Roses. Foi no dia que eles tocaram com... Que o Guns fechou a música, foi não? Não, não. Não, eles tocaram... O Guns tocou no domingo e eles tocaram no sábado com Santana e o New York. É verdade, desculpa, me confundiu. Santana, Santana. Santana. Show os assos. Poxa, eu tava no palco ali vendo o Carlos Santana, cara. Porra. Um ídolo, um ídolo, né? Imagina. O maior chãozeiro, cara. Que influência marcante de toda a imaginação. Cara, o Santana sempre me vem à mente ele tocando ali enlouquecidamente no Woodstock. Eu tenho o vídeo, né? O Blue Ray. E ele tava trincado ali, né? Tocando, mas é muito... É visceral. Ele tocando guitarra, solando e o... O batera. O batera. Do outro grupo que canta... Que morreu, cara. Que tocava o If a Litter Happ for My Friend, dos Beatles. O Joy Cooker. O Joy Cooker. Também. Cara, são duas apresentações do Woodstock que eu acho viscerais e a melhor tradução do Woodstock. Eu nunca toquei isso, mas é mais ou menos. Bom, muito bom. É... Bom demais. Ele se apropriou total, né? Eu gosto com a versão do Ringo cantando, mas ele se apropriou da música totalmente. Ele adicionou, né? É, é. Um componente... Não, é visceral demais. Não, é visceral demais. Não, é visceral demais. Não, é visceral demais.